O que era para ser uma simples compra de medicamento, acabou se tornando minutos de terror nesta farmácia na avenida Mandacaru, em Maringá. Era por volta de 10h45 da noite de ontem. Um casal estacionou uma moto CB300 em frente à farmácia. Na sequência, acabaram entrando em direção ao setor de medicamentos. Enquanto isso, dois elementos se aproximaram. Um ficou ao lado de fora, observando toda a movimentação, enquanto o outro armado acabou rendendo o piloto da moto, exigindo as chaves da motocicleta. O piloto acabou resistindo, não entregou as chaves e depois de muita discussão, nos cinco minutos que o assalto aconteceu, o bandido conseguiu pegar as chaves da moto e fugiu. A polícia militar esteve no local, coletou todas as informações sobre os indivíduos que até o momento não foram identificados e nem localizados, muito menos a moto roubada. A farmácia está há 10 meses instalada neste ponto e não tem sistemas de câmeras de segurança que podiam ajudar na identificação dos marginais. É, toda a moto, principalmente no sentido de roubo, a mão armada, ela é usada para roubos em mercados, farmácias e também para desmanches. O que chama a atenção é que os assaltantes perseguiram a vítima até o momento que eles entraram dentro da farmácia. É, eles estariam acompanhando essa vítima. Dado o momento que ele desceu da moto, entrou na farmácia, cegaram e deram voz de assalto para ele. A vítima acabou resistindo a voz de assalto. Esta é uma situação que não é recomendada de jeito nenhum. É, não é recomendada porque a vida em primeiro lugar, ok? O patrimônio ele recupera, mas a vida não. O patrimônio ele recupera, mas a vida não.